Leiria Festival, com a Rádio Comercial. A Rádio Comercial já está no recinto do Leiria Festival, portanto no estádio de Leiria. Quem também já cá está é o Dengaz, prontíssimo para atuar. Olá, boa noite. Estou, estou prontíssimo, estou com vontade. Ainda por cima hoje o show é um bocadinho mais cedo do que nós estamos habituados agora nos últimos tempos. E está-me a saber muito também. Ou seja, começa mais cedo, acaba mais cedo, vais para a caminha mais cedo. É verdade, é verdade. Ainda por cima amanhã temos outro concerto, por isso vai saber bem dormir. Mas para já não estou a pensar nisso, estou a pensar no concerto. Acho que vai ser um concerto de power, tem tido um feedback muito bom. E sei que tem ali o pessoal que já está à espera do nosso concerto e por isso vamos dar o máximo. Depois vamos ficar aí também para ver se calhar um bocadinho do concerto dos Expenses. Acho que vai ser fixe. Eu acho que quer dizer muito o facto de ainda há pouco ter estado a chover e já está muita gente ali no recinto. Reparaste nisso? Reparei. Aliás, eu entrei pela parte de trás do palco, ou seja, de vez o estádio na parte de trás do palco e assustei-me porque obviamente não estava ninguém. E pensei, ai, o pessoal não vem, está a chover. Mas já vi que está ali muita gente à espera e, claro, isso para mim é muito bom sinal. Para mim, para o Expenses e para o Solo e para toda a gente que vem cá hoje. E no meu caso é muito bom porque, como eu tinha dito, tive muito bom feedback e estou a sentir, é um retorno muito bom a sentir que as pessoas estão com vontade de ouvir o álbum ao vivo e as músicas já mais antigas. E de onde é que vem essa energia toda? Vamos lá saber. Olha, eu sou, eu não fumo, não bebo. Nem café? Não, não, não. É isso que é dos meus. Não fumo, não bebo, nem café. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa é a minha sinal, acho que isso ajuda muito e principalmente pela paixão que eu tenho a fazer isto. Eu gosto muito de fazer música, o que eu gosto mais é a parte ao vivo e por isso eu estou aqui e na época estava a falar com a banda que acho que o mais importante é nós divertirmos. E no dia que nos parámos de divertir, eu acho que isto acaba e eu gosto de entrar em palco feliz e sair ainda mais feliz. Olha, amanhã é dia de Agir e dos Azeitonas. Vou-te pedir para convidares quem nos está a ouvir, passar por cá. Pessoal, é isso mesmo, passem por cá. Amanhã é Agir e Azeitonas. Infelizmente ainda não vi um concerto dos Azeitonas, mas gosto muito. Já vi um concerto do Agir e é um grande power, por isso vai ser uma grande festa. Hoje já está uma grande festa, por isso sem dúvida não podem perder. Bora!